Fala família do canal, aqui é quem você fala é Rafael. Galera, hoje foi o dia de estar assinando aí a papelada aí, pegando a nova CB Twitch 300F 2023. Galera, tô com aquela felicidade top demais. Galera, já se inscreve no canal, deixa o seu like pra fortalecer, ativa o sininho das notificações, clica lá na opção todos, pra todas as vezes que eu postar vídeo no canal, você ficar por dentro das novidades. E compartilha pra toda a galera, beleza galera? Esse é o dia, é o dia de comemorar, é o dia de mostrar pra vocês aí que é persistência, insistência e você vai realizar o seu sonho. Beleza galera? Valeu, tamo junto! Tchau, tchau! Essa é a minha. Obrigado pai! Galera, eu sempre fui apaixonado por motos, queria trocar a minha CB Twitch 250F, porém ainda não sabia por qual moto eu iria trocar. Mas quando a Honda lançou a nova CB Twitch 300F, me enchei os olhos. Galera, a moto ficou linda demais, com um design totalmente esportivo, com aquela pegada que eu gosto demais, aquela naked, realmente com a cara de brava. Quem é apaixonado por duas rodas sabe o que estou dizendo. Mantive o foco, não desiste e hoje estou realizando mais um sonho, graças a Deus. Então, eu digo pra cada um de vocês, nunca desiste do sonho de vocês. Mantenha o foco que com certeza vocês vão realizar o sonho de vocês. Mantenha o foco que com certeza vocês vão realizar o sonho de vocês. Mantenha o foco que com certeza vocês vão realizar o sonho de vocês.